Música Senhoras e senhores, companheiros e companheiras, eu sou a Letra aqui e é uma grande honra estar aqui, dando missões de ar de bom cartão para o Partido dos Trabalhadores e para o próprio Brasil. Companheiras e companheiros, se me pedissem uma definição do PT, eu diria que nosso partido tem sido, nesses 34 anos, um persistente, um cuidadoso semeador de oportunidades para o povo brasileiro e semeador de futuro. Quando o PT nasceu, há 34 anos atrás, havia ainda no ar as sombras da ditadura e o Brasil era um país imensamente desigual. Era um país sem rumo e sem esperança. O que era para nós um sonho em algum momento e um compromisso com o futuro, hoje tem muito de realidade na vida cotidiana dos brasileiros e das brasileiras. Agora, o Brasil é muito mais forte, mais justo, mais próspero e soberano do que era há somente 11 anos atrás. Companheiros e companheiros, o PT ganhou e consolidou seu projeto através de muita luta, mas também de entendimento e de negociação democrática. Trocamos a intransigência pela paciência madura. Vamos continuar governando o país com paz e equilíbrio. Vamos continuar fortalecendo as instituições e as regras da democracia que pretendemos aprofundar com a reforma política e a regulação constitucional da mídia. E nesse dia, cada um de nós tem que renovar também as esperanças de que o nosso partido continue participando ativamente da reconstrução desse país. O que me trouxe para o Partido dos Trabalhadores foi exatamente essa proximidade que ele tem com o povo. Nós sabemos os desafios que nós temos que alcançar, realmente é um ano promissor para nós. Temos o desejo, o ensejo de estar liderando o estado de São Paulo através do nosso governador, que será o Padilha. E hoje, nos 34 anos, o Partido dos Trabalhadores vem para mostrar que é um partido de luta, um partido que os trabalhadores vêm defendendo. A gente tem avançado e avançado muito nacionalmente, no estado e nos municípios com o governo do partido. Então a juventude apoia esse projeto e continua defendendo o partido em qualquer instância. Eu acho que essa comemoração é para reafirmar o avanço do PT, o avanço do nosso governo Lula e do governo Dilma. Então é mostrar para a sociedade que o PT está mais forte do que nunca e vamos à luta com a juventude e com a população do nosso lado. Aos 42 anos de idade, eu estou aqui falando com vocês, eu devo esta oportunidade a três forças que têm capacidade de mover o mundo. A democracia, viva todos que lutaram para conquistar a liberdade de expressão do Brasil. Ao PT, viva a militância do PT. E a São Paulo, viva o povo de São Paulo e todos aqueles que acolheram esse estado para cuidar da sua família. E a São Paulo, viva o povo de São Paulo e todos aqueles que acolheram esse estado para cuidar da sua família.